Oi gente, hoje eu começo o vlog com esse aqui ó, tirou? Tirou? Tirou a toca? Eu comprei essas tocas no Amazon e acabou de chegar E ela adorou! O que você tá fazendo? Quer colocar na cabeça? Mami coloca pra você Eu tava tentando colocar na cabeça dela, eu não queria deixar de jeito nenhum Aí eu coloquei na minha Ela ficou tentando colocar na dela Eu achei, eu achei, eu achei, eu achei, eu achei É muito linda Eu fiz as minhas unhas em casa, só que eu fiz de gel em cima do gel que já tava Aí o gel não cola Você tá querendo comer meu dedo? Pera aí, deixa eu mostrar minha unha Vocês não vão, não sei se vocês vão conseguir ver, mas o gel tá descolando aqui na lateral todinha Ei! O que você tá fazendo? Para de comer minha mão Tá na hora dela dormir, mas hoje eu tenho um médico e ela não pode ir no médico comigo Você vai ficar com ela, mas eu tô tão bonita Então eu vou colocar ela pra dormir um pouquinho mais tarde Eu vou sair de casa 1h30 E eu vou deixar ela acordada mais um tempinho Pra ver se ela fica dormindo até Deixa eu ver, se eu colocar ela pra dormir uma, ela vai dormir até umas três Aí facilita pro seu pai, né? Ela tá tentando pegar isso aqui que tá em cima da mesa Isso aqui é a nossa corretora, gente, a nossa corretora, ela é um amor Chinelo não Chinelo não, que ela enfia direto na boca o chinelo Mas ela veio aqui essa semana na corretora, olha eu tô cheia de rímel aqui borrado E aí a gente comentou com ela que a gente tá pensando em mudar pra uma casa e tal ano que vem Aí ela trouxe esse caderninho aqui que ela fez só pra gente Exclusivamente pra gente, ela é muito atenciosa E aí ela colocou, tipo, aqui é um apartamento, né? Aí ela colocou, tipo, o nosso apartamento aqui em azulzinho Comparado com vários condomínios que tem aqui do lado Que, tipo, são bem parecidos assim, sabe? Tipo, data de construção, tamanho, número de quartos e tal E aí colocou o preço e quantos dias demorou pra vender Gente, vende muito rápido, ó 14 dias, 15 dias Esse aqui demorou 70 dias Esse aqui demorou pra vender Mas tem um aqui Que vendeu em 3 dias 3 dias Teve outro aqui que vendeu em 2 dias Então, assim, vende rápido demais E aí pra gente ter uma noção, sabe? Quando a gente decidir que a gente vai vender Pra gente saber valores e tal E aí ela fez também, tipo, um guiazinho aqui De o que fazer quando for vender a sua casa E um outro guia pra quem tá comprando uma casa Gente, ela é essa aqui Ela chama Crystal Maravilhosa Maravilhosa Aí a gente tá pensando A gente conversou com ela sobre o que a gente pode fazer aqui Pra valorizar O que ela acha que vale a pena O que não vale Aí ela foi dando as dicas pra gente Ai, Melanie se enfiou debaixo da mesa E... E é isso Agora é colocar em prática Gente, tá soltando tudo O gel que eu fiz Ó, tá vendo? Tá soltando aqui a lateral Ó, minha manicure tá sem data Pra marcar pra mim E aí eu queria... Ai, mas tá muito ruim Muito ruim Enfim Depois da faixa direita Que eu fiz correndo Porque eu fiquei com medo de me atrasar Mas até que não Tá sobrando tempo agora Tem uma hora Até eu sair de casa E eu já, tipo Já troquei de roupa e tal Já tô pronta Quer dizer, acho que eu vou passar uma coisinha nessa cara, né? Mas fora isso eu tô pronta Ai... E eu comprei um suporte Eu achei que isso aqui era um suporte Eles falaram que ia entregar hoje Aí eu fui toda animada na porta pra pegar Não era Não, senhora Papel não Não mexe nisso aqui não Só que eu comprei um suporte pra câmera Pra colocar no carro Porque aí eu vou conseguir gravar Com a câmera no suporte Porque eu não consigo Só consigo gravar pra vocês Quando o carro tá parado Ou quando eu tô dirigindo muito devagar Porque é perigoso, né? Dirigir e segurar a câmera Então eu comprei esse suporte Mas ainda não chegou Infelizmente Vamos ver que horas que vai chegar Acabei de voltar do médico Ai, gente Não sei o que tá acontecendo comigo Eu saí de casa e esqueci a câmera Esqueci de novo a câmera Mas o suporte do carro chegou Quando eu cheguei em casa do médico Eu vi que tava na porta Agora poderíamos ficar conversando durante os trajetos Porque aqui em casa é longe de tudo, né? Então com aquela hora que eu vou são 30 minutinhos Meu médico são 40 Então vai ficar mais fácil de eu poder gravar Tem alguém brincando aqui com Miki Tá de pijama até agora Ela ama ficar dentro desse pato Ontem Ela ficou em pé Ai, minha noja, senhora É o polvo? E o Miki? Ontem eu tava brincando aqui no quarto com ela Todo dia eu brinco aqui com ela Pelo menos uma hora Uma hora e meia Às vezes até mais E aí ontem eu tava aqui brincando com ela E ela tava bem no meio aqui do tapete Do nada Ela levantou sozinha Não tava segurando em nada Ela levantou Ficou uns 4 segundos assim olhando pra mim Aí eu Ai ela sentou Pena que eu não tava filmando Mas foi muito fofo você Muito fofa As fraldas que ela joga tudo no chão Eu guardo todo Todo dia eu guardo Ela joga no chão Eu guardo Ela joga no chão E no médico foi tudo bem A gente ouviu o coração do bebê Tava 170 Eu vou deixar uma imagem aqui pra vocês Que eu gravei do celular E tá tudo bem Assim Tipo a princípio A gente ainda não fez Nem o exame Pra ver se tem alguma chance De ter síndrome de Down Isso vai ser na próxima consulta E o ultrassom também 20 semanas Olha lá Ela ficou em pé de mim Deixa eu ver Deixa eu ver Solta a mamãe Que legal né Olha o tamanho dessa barriga Mas Então Minha pressão tá ótima Meu peso tá bom Eu ainda tô abaixo do peso De quando eu engravidei Eu tô 2 quilos a menos ainda Eu Olhei no gráfico hoje Porque eu lembro que eu tinha anotado Quanto que eu tava pesando Quando eu engravidei E aí eu fui colocando Os pesos que eu tinha anotado No aplicativo E eu tô 2.2 quilos Abaixo do que eu tava Quando eu engravidei Mas o médico falou que tá tudo bem Eu só tenho que lembrar De tomar as vitaminas pré-natal A vitamina pré-natal Todos os dias Isso é difícil Gente Tem dia que eu esqueço Eu tento tomar todo dia Mas tem dia que eu esqueço Principalmente que não pode tomar De estômago vazio Tem que ser sempre Uma refeição Aí quando eu lembro de tomar Eu não tô comendo nada Sabe Tipo aí eu deixo em cima da mesa E quando eu vou comer Eu tomo Mas eu tenho que lembrar De tomar todos os dias Tipo no almoço Assim Tem que fazer um horário Assim pra eu não esquecer Sabe Pra virar rotina O que mais? Aí eu conversei com o médico Sobre o sangue Tipo sanguíneo Porque vocês sabem né Que pode ter incompatibilidade De sangue De mãe e do pai E aí Por exemplo Se você for negativo E o pai for positivo E o bebê for positivo Seu organismo pode começar A lutar contra Um corpo estranho É um outro tipo de sangue Que tá dentro de você né E aí eu conversei isso com o médico Eu não sabia qual era O meu tipo sanguíneo É A positivo Eu perguntei pra ele Por acaso você sabe Qual é o meu tipo sanguíneo Aí ele Peraí que eu vou olhar Aí ele olhou A positivo Aí eu Ai Então tá Porque assim Eu não sabia Eu também não sei qual é o do meu marido Aí ele Não Como você é positivo Tá tudo certo O problema é quando você é negativo Aí a gente tem que fazer Ver o do pai Né Pra poder Tomar as precauções Tem que tomar um remédio E tal É Pro seu sistema imunológico Não atacar E Meio que Pode ter um aborto espontâneo Por causa disso Mas não corremos esse risco O meu sangue é positivo Olha o que que ela tá fazendo Ela tira Ela coloca de volta dentro do pai Ou não É Eita Ela tá comendo tão bem, tô tão orgulhosa Gente, ela come de tudo Mas é isso, tô brincando aqui com ela um pouquinho E eu tenho umas coisas pra fazer no computador também Mas eu tiro esse tempinho pra ela Principalmente porque eu fiquei fora de casa Então sempre que eu chego Eu dedico um tempinho a ela Mas ela é muito fofa É Cadê o Mickey? Você vai subir em mim? Cadê o Mickey? Mickey? Cadê o Mickey? Olha o Mickey Pega o Mickey Mickey? Muito bem, amor Esse é o Mickey Você sabe que o nome dele é Mickey? Mickey Em português, né? Uh É o Mickey Você é muito fofa, garota Vem Vem no meu colo Vem no meu colo Ah, eu achei que eu tinha comentado aqui Mas foi no Instagram Fiz o exame Papa Nicolau O examezinho que dói, viu? Eu fiz ano passado Tive que fazer esse ano de novo E aí esse ano ele teve que tirar amostras Então ele pegou uns pedacinhos assim Sabe, tipo Do colo do útero Ai gente, que coisa dolorida, viu? Nossa Eu espero não precisar fazer tão cedo de novo Mas teve uma seguidora minha que falou que é todo ano Não é possível que eu vou ter que fazer isso todo ano Ai, eu fiz no Brasil Eu tinha uns 18, 19 anos, sei lá Depois eu só fui fazer de novo ano passado Não é isso Nove anos depois E agora vai ter que fazer todo ano? Será mesmo necessário? Mas é isso Só queria contar Minha experiência Dói muito Parece que tá enfiando um negócio Até no seu cérebro Mas não É só até O útero O colo do útero, né? O cervix Ela ficou em pé de novo Vamos ver se ela vai fazer de novo Não Ela ficou em pé de novo Mas na hora que eu comecei a gravar Ela caiu Né amor? Você tá brincando com o brinquedo do Fox? Só não coloca na boca Tá? Cadê o Mickey? Mickey? Não quer saber do Mickey? Mickey? Não coloca na boca Terceira vez consecutiva que eu ia sair de casa Sem a câmera Mas eu lembrei Chegou o suporte pro carro Que sal bonito E eu tô indo pra um festival brasileiro E eu fiquei sabendo desse festival hoje Pelo Instagram Aí eu chamei minha amiga E a gente vai A Melanie tava dormindo Acordou agora Na hora que eu tava saindo Então ela não vai comigo Vai ficar pra assistir Ele já não queria ir mesmo Porque hoje ele tá Estressado Com o trabalho Tem que colocar no GPS aqui Que eu não sei O endereço de corno Mas Eu quero colocar isso daqui Antes de sair Como que abre? Então é assim Aí você coloca a câmera aqui E vira Pra posição que você quer Você pode colar no vidro Então eu poderia colar aqui no vidro Deixa eu ver se ele funcionaria aqui no vidro Não O meu tem que ser Embaixo mesmo Aí tem esse negócio aqui Você cola no carro Você tem um adesivo embaixo Aí você cola ele No painel E coloca esse aqui Por cima Entendeu? Aí eu vou colocar vocês Do lado de cá Não colou não É porque é de couro O meu carro Acho que não vai colar Não é plástico E minha unha Já tá toda descolando O esmalte maravilhoso Que eu passei aqui por cima Não adiantou Nada Chateada Chateada Viu? Chateada E agora? Será que eu vou ter que devolver? Eu estava tão animada Com a minha nova aquisição Gostei achar isso Sem contar que ele também não Não cola aqui Tem que pressionar Tá, rolou Mas de que adianta Se o negocinho não fica Em lugar nenhum do meu carro Aqui no festival Mas a música tá muito alta Não vai dar pra gravar nada A Ana também tá aqui A gente está comendo Minha máscara picurada Uma feijoadinha Guaraná 20 sobremesas A gente vai comer 5? 5 juntos Olha essa perfeição Um de doce de leite E um de chocolate É surro de verdade Do Brasil Tô chocada É, a gente comprou ali Na barraquinha Aí tem um ali Do lado de cachorro quente Ali tem a Delicato Que é um restaurante brasileiro Tem várias coisas Ali é um supermercadinho brasileiro Onde tem uma luz piscando Eu comprei batata palha E Guaraná E ali a gente pegou A Feijoada Feijoada Agora É hora disso daqui Cheguei em casa Olha o que eu trouxe Guaraná Batata palha Comprei da Extra Fina Essa aqui Só tem Coisa brasileira Aqui Não acho Em supermercado Na Flórida Eu achava Sempre achava No Walmart Mas aqui não tem Agora já são 10 e 15 A Melanie já tá dormindo Estilo tá jogando Vamos ver O que eu vou fazer Meu pititiquinha Agora eu vou tirar essa roupa Sai, bota Sai do meu pé Tomar um banho E dormir Beijo pra vocês no próximo vlog Beijo, obrigada por assistir E até amanhã